Música Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4 Desta vez temos aqui o Watch Dogs Vamos fazer aqui mais uma missão do Watch Dogs Vamos lá então ver o que é que o Aiden traz para nós Ora, vejamos Do you know who keeps leaving the flowers? I know But that girl has a lot of friends Had Had This is about letting go I know We've all suffered a horrible nightmare, but You have to stop trying to fix it I'm not trying to fix anything Aiden I know what you're doing I know you're chasing after the people that did this When you do that, you put us all in danger again You are not in danger Because I protect you Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because I need to know You are my brother And I love you But Jackson is my world And I will keep you away in a second Before I let him get hurt Promise me You will stop You can't save Lena I killed her No, you didn't No, you didn't I don't blame you I don't blame you But promise me you will stop But promise me you will stop We need this As a family As a family I promise I promise Well, it was a memory of Aiden When he's dead, I can't change that How do I just walk away? How do I just walk away? Where do I just walk away? Where do I just walk away? You got a problem? Survivor from the stadium That guy talks He'll ID you Survivor? How did that happen? I'm guessing he didn't die Relax, I got a plan Meet me at Gorman Heights On the rooftop There's nothing I'll see you Uou! Gana de rapaz, eh? E agora vamos Sacar aqui um cavalinho Olha, malhao! I wish Sempre para dar um cavalinho A pista Que brutal! Uou! será que estamos muito longe? vamos aqui ir no mapa ui estou bem longe mas vou se calhar de moto, é só para não estar a fazer um teleporte vamos então de moto aproveito e faço já que eu ui mas estou a mandar para outro lote mas aqui tem um bom ponto vou fazer mais o teleporte e está a andar que a gente tem mais que fazer na vida tem mais que fazer na vida vamos lá então um belo de um teleporte e agora parece que estou muito mais próximo isto convém andarmos sempre com o telemóvel ligado que é por exemplo como podem ver temos aqui um contrato de mercenário vou se calhar fazê-lo antes de fazermos esta emissão fazer um contrato de mercenário não custa nada roubar este carrinho que é mais fecholas oi 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 tu não ligas a moina que levinho oi 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 é só um ora deve estar bem longe do contrato condição excelente empacável é para isto que brutalidade de condição oi 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 o Oi... 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 Uooooooow! Tá ali em contra do mercenário... Isto é sempre algo interessante em contra dos mercenários. Oi, o que é isto, pá? Dá para cair as caras ajudavam. Eu sei como derrubar. Ok... Eu só preciso encontrar um tipo e reacquire os dados. Depois disso... Eles querem que eu saquei dele. Então vá... Temos de ir para ali... Que sonzinho... Meu nome e minha vice... E é de barco! Brutal, brutal! E agora? Uuuuh! Isto é muito legal! Vamos ver aqui as... As diferentes câmeras... Espetáculo! E agora mas eu faço isto! Pera, pera... Não estou a perceber um cara aces! Será que ele está mais próximo do gajo? Ai, 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 ai... Está mesmo em cima do gajo! E está mesmo em cima do gajo! Jesus... Está muito longe... Isto é muito mais adivinha assim... A curva do gajo! Onde é que este gajo vai? Um momento dá-me a dar ganho dos bolos Este que me dava a espera Vamos quase Sai da frente 100% Dados transferidos E agora? Ai tu queres que eu vá Segue o alvo para roubar os dados Ok Eu sigo o alvo Vou roubar os dados Deixa-me só ver no que está no mapa Está aqui Não Não tenho de seguir este alvo Ou não Não tenho de seguir 1 3 2 1 3 4 5 Mas é dinheiro Bora lá Já que estou aqui, vamos ao multibanco Vamos lá ver quanta que eu tenho aqui Para meter na conta E tá Muito legal Muito legal Agora vejamos 50 metros, 700 metros, então vá roubar um carro A gente está atrás de mim, não acredito Vou roubar um carro Deves, deves Jesus Como eu conduzo bem Como eu conduzo bem Deve-se Deve-se Estamos quase no alvo Vamos fazer assim Sorry Estava aqui o alvo Tinha um carro de carro comido Escure-se Eu vou roubar-o Onyx, onde é que este gajo se vai meter? Vou tentar roubar-o Bora Vou já roubar o carro Vou tentar roubar-o Você vai roubar-o Arrancar só né Que despegue e não queres ver Tuma-o Tá E aí E aí todo a frente na crise um homens em de frente Estou achando um corta-mato Estou sempre a ficar nas lonhas Agora está-me a acelerar Depois não apanho Pumba! Ah pois é abelhote E agora? Sacana fugiu Ah um homem fugindo ali Contra-mão! Querias-me a nada? Uau! Está quase nos 98 Ora come tu consegues O que é isso? A refifa-lhe Ah sacana Derrubou o alvo Pois Era bom era? Agora! Tu consegues! Pimba! Agora sai do carro e começa a olhar Ih chaval que é isso? Que é isso? Ah graças! Slow motion! Era um slow motion ali Olha! Ah! Olha aí! Já vão chamar a moina Terribles! Send a policial Por favor! Ttos não pode autorizar Inicializando a procura de um suspeito agora Tô quase! Aqui está ele! Ah sacana! Uau! 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 E aí está! Alvo incapacitado! E aí está! Alvo incapacitado! E aí está! Alvo incapacitado! Atão! Pessoal espero que tenham curtido deste gameplay Deixem o vosso like e favorito aqui no youtube Basta ir em youtube barra cccobi Subscrevam também o canal Partidem este e os outros vídeos também Nas vossas redes sociais Procurando também no facebook e no twitter Basta fazer barra cccobi Pessoal espero que tenham curtido Por favor! Pessoal espero que tenham curtido E aí está!